Salomão abraçou essa guerra, agiu com sabedoria Desentocou o arsenal e jogou na mão dos cria Tropa do Salomão, geral tá pesadão Lá dentro do campim, esperando os alemão Quadrado tá formado, a tropa tá na pista Toque do Lacostão, muita bala no tirista É só G3 no óleo, o AK na rajada Esse é o dojo, Pedro e o Benito Ponte da bunda pintada, o E não deu papo Mas cinto é viado, peida de botar a cara E só dá tiro pro alto Zeca é o Salomão, a Vera, preparado pra guerra O seu AR-10, caçando o sul na selva Adoramos o presente, que deixaram pra gente Dá mata, deixa sem cara, se tenta bater de frente O Gal que tá de famas, que tá cuspindo chamas Que faz cuzão do febre, que bate baixo da cama Guerra intensa com o comando, desentocou o meota Se mexer com o da gente, vai ter que encarar a tropa O CP tá baqueando, do campim não vai sair Ferreando pela paz, nova luta até o fim Treinado e capacitado, pra bonde pegar os cria Barbeiro fechou juntinho, vaca vaca covardia Morador fica à vontade, dá mó tranquilidade Primeiro lugar vocês, dentro da comunidade Vai acabar a guerra, e vai reinar a paz Na favela do campim, judaria nunca mais Alemão tenta a sorte, só entra que se fode Tu vai ficar fudido se cair na mão do morte Parrudão e o ré, tu sabe como é que é Espera no Pantanal, com a trinta no tripé O rosa tá fudido, segura os crocodilo Moncaro pra caralho e já correram do divino Bondido pé na porta, avança, pula a costa De raça do coelhão, é dois caiu, te toca Bondido pé na porta, avança, pula a costa De raça do coelhão, é dois caiu, te toca É, 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 é o doge, pé, du, te toca